Anticoncepcional. Eu tive uma discussão muito complicada, não só com o Paulo Covus, mas com um tanto de gente. Acho que metade da Brasil Paralelo, o Rasta, o Arthur Morrison, outras pessoas, sei lá, o Bernardo, um tanto de gente veio me encher o saco porque eu condenei a postura de uma médica e de um hospital, o Hospital São Camilo, se não me engano, que rejeitou, ofereceu o Dio à mulher. Já falei aqui que o direito ao planejamento familiar é um direito que assiste à população brasileira e dentro desse direito está o direito de usar o anticoncepcional e o dever de um médico é orientar alguém que queira fazer esse planejamento familiar. Isso aí tem uma questão jurídica, então eu não vou entrar, que eu acho uma besteira. Ah, não, porque o médico tem o direito de prescrever aquilo que ele tem que tentar. Se alguém quer planejar a vida familiar, você como médico vai se negar a fazer uma questão de saúde pública. Mas vamos entrar nas reverberações desse tema. Imagine, alguém pode até falar assim, ah, o católico acha que o anticoncepcional é pecado. É, 99% dos católicos que eu conheço tomam o anticoncepcional, tá? Então deve ser, católico no Brasil deve ser 3, 4 pessoas. Mas tudo bem, vamos lá. A questão que se coloca aí, imagina se todo hospital seguisse a premissa de uma verdade absoluta enquadrada dentro do catolicismo, que seria o não uso de anticoncepcional. Você acha que as pessoas parariam de transar? As pessoas parariam de fazer sexo? Não. Mas aí as pessoas teriam filho um atrás do outro. Aí as pessoas colocariam em risco a sua, não só as suas finanças, uma vez que metade do Brasil, do ponto de vista financeiro subdesenvolvido, metade do Brasil não tem nem, sei lá, água encanada, haveria um surto de possibilidade de aborto. Aí não é anticoncepcional, aí é morte de um bebê. Agora, método anticonceptivo, você simplesmente inibe, você proíbe a fecundação, proíbe não, impede a fecundação. Isso não é nada abortivo. Alguém pode dizer que pode ser teológico. Ah, mas no catolicismo não dê. Tá, mas o cristianismo fala do quê em relação à Estado? Rigorosamente nada. Não fala sobre métodos anticonceptivos. Entendeu? Você pode até fazer método anticonceptivo no sentido mais justo do termo não transar com ninguém. Eu acho isso mais complicado. Agora, dentro de um casal, você querer que as pessoas não transem, transem só pra reprodução, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês vão dizer que usar uma camisinha ou uma pílula anticonceptional ou usar um dil que não mata ninguém, que simplesmente impede a fecundação é um pecado? Pra mim, segundo o preceito cristão, pecado é o mal deliberado, como eu disse no começo do programa, que você faz outra pessoa. Você transar com a mulher que você ama, você não poder usar um método anticonceptivo é pecado? Você tem uma estupidez biológica? Ah, você tá contestando um pressuposto do catolicismo. Eu conheço gente católica, inclusive, dentro, não vou dizer o nome, dentro do catolicismo, autoridade católica, que acha isso uma besteira e deve ser ultrapassada. Assim como, por exemplo, acha que mulheres devam ser ordenadas sacerdotisas. Tá? Conheço padres que falam isso pra mim, mas falam em segredo. Não falam nada. Só eu que sou dois aqui que falo pra todo mundo ouvir. Porque é uma coisa que não é um dogma de fé. Vocês estão de brincadeira. Não matar, não roubar, não torturar, honrar e pai, mas esses são dogmas de fé. Por razões óbvias. Matar é errado, torturar é errado. Entendeu? Estuprar uma pessoa é errado. Agora você vai dizer que usar o método anticonceptivo está fazendo um mal essencial a outra pessoa. Eu queria saber qual teólogo, ou padre, ou pastor, que vai me dizer isso e vai me explicar qual o mal que eu estou fazendo. E vai dizer assim, ah, Adriles, porque o sexo fora do casamento... Aí a gente volta na primeira pauta. Casamento é o encontro de duas pessoas que se amam, resolvem se casar. Não necessariamente com a benção católica e não transar dos casamentos porque Cristo falou nada disso. Estou entrando numa questão teológica? Estou. Agora, é uma questão teológica boba. Não usar camisinha é pecado? É mal que você faz contra a outra pessoa? Você não querer ter um filho durante alguns anos e usar uma fila de concepção não é um mal que você está fazendo a outra pessoa? Mal é ter 14 filhos e não poder sustentar nenhum. mal é ter 14 filhos ou deixar uma menina de 14, 15, 16 anos que está tendo uma vida sexual, às vezes até desregrada, infelizmente, ter um filho e possibilitar a possibilidade de ela abortar, sendo que a camisinha é sendo distribuída de graça em postos de saúde. Então, assim, alguém tente me contestar dizendo que o anticoncepcional é um mal que você faz alguém tanto no sentido individual quanto no sentido social. social, para mim, mal é deixar as pessoas transarem sem anticonceptivo. As pessoas vão transar, tá? Não adianta você querer que as pessoas vão transar no casamento. Não estou dizendo que as pessoas vão ser promiscas ou devam ser promiscas. Porque as pessoas que se amam transam. E Cristo abençoou essas pessoas. Cristo não abençoou o casamento católico, porque não havia catolicismo naquela época. Cristo abençoou duas pessoas que se amam e condenou a concupiscência, a objetificação sexual e o adultério. Adultério, no princípio cristão do evangelho, é você ficar com outra pessoa ou você usar outra pessoa como juiz sexual amando alguém com quem você já consumou o seu amor. Assine o Fio Diário. Assim, você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri